Hoje eu quero falar com você sobre três coisas que a graça de Deus não é. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao canal O Maná de Hoje, o seu canal de teologia. Hoje você está assistindo a nossa série Meditações. Primeira coisa que a graça de Deus não é, um sacrifício sem preço. Não foi de graça, não é de graça. Essa salvação que você vive, essa salvação que você recebeu, ela não foi de graça. Ela foi pela graça. Graça é um termo que vem do grego, káris, que significa dom. A graça de Deus é o favor que Deus concedeu para a humanidade em Cristo Jesus. Cristo é a graça de Deus. A lei foi dada pelo Javi Moshe, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a primeira coisa que a graça de Deus não é para nós, é um sacrifício sem preço. Nós precisamos honrar esse sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Foi uma morte vicária. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu para levar sobre si os nossos pecados. Então nós precisamos reconhecer isso e viver como quem tem consciência disso. De que ele morreu no nosso lugar. Ele morreu uma morte vicária. Então esse estado de vida que o cristão vive na graça, ele vive porque Jesus deu sua vida por ele. Tá bom? Cristo deu sua vida por nós. Então nós vivemos esse estado de graça, mas não é de graça. Não foi de graça. Foi pela graça. Por um favor de Deus. E um favor que nós não merecíamos. Nem você, nem eu. Então a primeira coisa que a graça de Deus não é, é um sacrifício sem preço. Custou caro. Segunda coisa que a graça de Deus não é, é liberdade para pecar. A graça de Deus não dá liberdade para nenhum cristão pecar. A carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Então a graça de Deus, a misericórdia imensa de Deus demonstrada na morte de Cristo na cruz do Calvário, essa graça de Deus não dá permissão, não dá liberdade para o pecado. Ao contrário, a pessoa que reconhece que a morte de Cristo foi vicária, que ele morreu no nosso lugar, e que por isso a graça não é um sacrifício sem preço, o cristão que reconhece isso, ele não vive pecando. Porque aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ao contrário, procura uma vida de santificação. Onde o pecado abundou, a graça foi super abundante. Quando a Bíblia fala disso, ela não está dizendo que mesmo que eu viva no pecado, depois de conhecer Jesus, eu viva no pecado, a graça de Deus vai abundar na minha vida. Não é isso que a Escritura está dizendo nessa referência, nesse versículo, nesse trecho da Bíblia. O que a Escritura está dizendo aí é que antes de conhecermos a Cristo, o pecado abundava na nossa vida. E quanto mais abundante era o pecado na vida do pecador, mais abundante tinha que ser a graça. Era a graça para alcançar esse pecador. Então, o versículo diz, onde o pecado abundou, a graça super abundou. Porque a graça de Deus sempre vai superar o pecado. A graça de Deus sempre vai dar ao pecador ocasião de salvação. Mas para nós que já estamos na salvação, para quem já está na salvação, para quem já recebeu a Cristo como salvador, a graça não é permissão para o pecado. Ao contrário, a graça precisa ser motivação para excluir o pecado. Porque se nós reconhecermos o que realmente é a graça, um favor de Deus, um favor imerecido, um favor que nós não merecemos de Deus, então nós, numa tentativa de pagar isso de volta, não que possamos pagar, mas numa tentativa de agradar a Deus, nós vamos tentar cada dia nos livrar do pecado. Então, a graça não é um sacrifício sem preço e a graça não é liberdade, permissão para pecar. Porque a terceira coisa que eu quero destacar aqui hoje, que a graça de Deus não é, é autorização para libertinagem. Libertinagem é licenciosidade, é conduta de pessoa que se entrega sem moderação a prazeres sexuais, é prática de ato libertina. Isso aí é libertinagem. E nós temos um versículo na Bíblia porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Judas 1 e 4 está dizendo que homens ímpios é que transformam a graça de Deus em dissolução. Dissolução é perversão de costumes. Dissolução é devassidão. Devassidão que leva a pessoa que pratica à ruína. Então, se você usa a graça de Deus como pretexto para a libertinagem, a graça de Deus ainda não alcançou você. Você ainda não está debaixo da graça de Deus. Tá bom? Então, estou convidando você a meditar nisso. Essas três coisas que a graça de Deus não é. Um sacrifício sem preço, autorização para pecar, pecado de qualquer tipo, e autorização para a libertinagem, que parece guiar o nosso sentido para um tipo específico de pecado, como eu acabei de comentar.